Gente, na cidade de Itaquara, no Rio Grande do Sul, houve celebração da educação. O Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, o IACS, completou 93 anos de atividades e a festa de gratidão movimentou o campus. O que antes era uma fazenda sem construções em 1920, hoje é um complexo estudantil, mas sem perder a essência da missão. A celebração de 93 anos do Instituto Adventista Cruzeiro do Sul só reforça o discipulado que é passado de geração a geração. Para rememorar a trajetória de 93 anos desta casa de ensino, foram realizados cultos especiais, palestras com Rodrigo Silva e musicais com os grupos Novo Tom, Vocal Livre e Coral dos Adolescentes do IACS e uma peça teatral relembrando a história da instituição. Houve também momentos de entregas através de batismos e os protagonistas dessa celebração foram os próprios alunos que tiveram a oportunidade de realizar a mensagem central do evento. Os alunos, felizes por participarem da festividade, comentaram a influência que o IACS tem em suas vidas. O IACS representa na minha vida o meu desenvolvimento. É aqui onde eu aprendi muitas coisas boas que vou levar para a minha vida e também, com certeza, vou usar como reflexo a outras pessoas que eu vou encontrar durante a minha caminhada. Eu acho que o IACS representa muita coisa, na verdade. Ele abriu muitas portas para que eu possa sempre mostrar mais de mim e mostrar que nem eu falei, Jesus para as pessoas. O ambiente, durante a comemoração, uniu alunos, servidores e a comunidade com um senso missionário em torno da educação, incentivando o discipulado para as novas gerações. Essa celebração é uma coroação de tudo o que é feito aqui ao longo do ano. Nós vimos hoje alunos como protagonistas, alunos interpretando, alunos cantando, os câmeras do evento foram alunos. Isso ocorre todos os dias no colégio. Quem prega nos cultos, nos residenciais, são os alunos, eles são conduzidos, eles são ensinados, eles são discipulados. E hoje, um evento como esse, focado na missão, demonstra que há 93 anos o IACS tem feito isso. E é um motivo de muita alegria para nós. É isso aí. Parabéns para o IACS.